Hora de saúde no programa. Preparar-se com um idoso na rua, nos restaurantes, nos shoppings, tornou-se cada vez mais comum. Isso graças ao aumento da expectativa de vida, que vem crescendo a cada ano. Só nos últimos 25 anos, houve um acréscimo de 18 anos no tempo de vida das pessoas. Mas nessa conta, as doenças chegam junto. Saiba agora quais as mais comuns, como prevenir e tratá-las. A população mundial está vivendo mais. Atualmente, a média de expectativa de vida é de 80 anos. Um aumento significativo se compararmos com a estimativa de 1980, que era de 62 anos. Se a população vive mais, ela está mais idosa. E, consequentemente, vem as doenças comuns da terceira idade. De acordo com o IBGE, 3 em cada 4 pessoas idosas vão ter alguma doença crônica. O importante é deixar claro a partir de que idade considera-se idoso. O Estatuto do Idoso determina que pessoas de 60 anos já entraram na terceira idade. A médica geriatra Gisele Eistet comenta que entre as doenças mais comuns dessa fase da vida, no topo da lista estão as doenças cardiovasculares. A gente sabe que quanto mais velho o organismo, mais calcificadas vão ficar as suas artérias, as suas veias, e o sangue tem que fazer uma pressão maior para passar por elas. Então, em termos de estatística, para você ter uma ideia, 60% das pessoas acima de 60 anos têm hipertensão, ou vão desenvolver hipertensão. Então, a gente coloca, às vezes, quase como que uma parte normal do envelhecimento, porque é um número muito grande. Então, essas pessoas desenvolvendo hipertensão, associada a outros fatores de risco, como o fumo, o sedentarismo, o colesterol, o estresse, elas podem acabar, então, desenvolvendo acidentes vasculares cerebrais, infartos e sequelas da própria hipertensão, problemas renais, visuais. A prevenção, então, cairia em torno da prevenção para as doenças cardiovasculares em si, que seria, basicamente, o abandono dos vícios, do álcool e do fumo, a prática frequente de atividade física, o controle de dieta, uma dieta com uma menor porcentagem de sal, de gordura, uma dieta mais saudável, mais rica em frutas e verduras, mais focada nisso, o controle do estresse, a perda de peso, sedentarismo e obesidade, a gente sabe que são grandes fatores de risco também. O álcool realmente deve ser evitado, mas o vinho consumido com parcimônia é até benéfico ao sistema cardiovascular. O ideal, digamos assim, seria cerca de 170 ml de vinho tinto por dia para um homem e metade ou no máximo isso para a mulher. Então, comprovadamente, existe uma redução de 20% na incidência de doença cardiovascular, de infarto e derrame, em pessoas que consomem o vinho tinto regularmente. As neoplasias, ou seja, os tumores, são o segundo tipo de doenças que mais acometem os idosos. Nessa faixa etária, a prevalência da doença é mais alta segundo dados estatísticos. Isso ocorre por conta do envelhecimento celular. Quanto mais velho um organismo, mais a sua célula produz detritos radicais livres, excretas celulares, resultados do metabolismo do organismo. Então, esses detritos dentro da célula, eles provocam alterações e grande parte delas evoluem para o desenvolvimento de tumores. A prevenção mais eficaz é fazer os exames regularmente. Então, a gente tem exames que detectam vários tipos de tumor precocemente, como a mamografia, como o exame papanicolau, preventivo de câncer de colo uterino, os exames de próstata, as colonoscopias, que são exames para prevenção de câncer de intestino. Então, todos eles têm o seu momento de serem feitos e possibilitam para o médico, então, o diagnóstico precoce, que é a melhor maneira de descobrir, de tratar e prevenir o desenvolvimento disso para uma situação mais grave. As demências são o terceiro tipo de doenças que mais acometem idosos. A mais comum é o Alzheimer. O fator de risco é a idade. Uma em cada cinco pessoas acima de 80 anos vai ter a doença. E se existe histórico familiar, as chances de ter o mal na terceira idade aumentam em quatro vezes. É uma doença que não tem causa específica, não tem cura, e ela acontece por causa do depósito de uma substância anômala dentro dos neurônios. E esse depósito, essa substância, vai causar, então, primeiramente, perda de memória, que é o sinal mais comum da doença. Ela afeta primeiro a memória a curto prazo, mas vai pegar a memória a longo prazo também, e depois vai acarretar malefícios em outros campos da cognição, na atenção, no comportamento, alterações de julgamento, de construção espacial do pensamento. Então, são pessoas que vão evoluir para a perda da sua identidade, a perda da fala, da deglutição, dificuldade em controlar esfíncteres, em caminhar, e vão acabar, então, em algum momento, da doença acamadas e restritas ao leito mesmo, e vão sofrer todos os efeitos de alguém que está imobilizado cronicamente. O sinal mais precoce do Alzheimer é o esquecimento. Mas nem todo esquecimento é Alzheimer. A partir dos 60 anos, existe uma lentidão no processamento das informações. Isso é normal. Alterações de memórias significativas é que chamam a atenção. Por exemplo, a dificuldade em nominar objetos, em saber o dia, o ano, às vezes em reconhecer pessoas, comportamentos diferentes. O idoso acaba, por exemplo, guardando coisas em lugares estranhos. Vai guardar uma panela no guarda-roupa e uma roupa na geladeira, por exemplo, ou começa a deixar o chuveiro ligado, gás aberto. Então, são comportamentos de risco e que mostram para a gente que alguma coisa de mais séria pode estar acontecendo ali e que precisa investigar. O mal de Parkinson também é uma das doenças mais comuns dos idosos. O problema, diferente do Alzheimer, é possível ser controlado. A doença de Parkinson é causada pela depressão de uma substância no cérebro e essa falta dessa substância ocasiona alterações osteomusculares, rigidez, dificuldade na realização dos movimentos ou de iniciar uma caminhada, alterações de controle de movimentos, tremores, embora os tremores não sejam o principal sintoma do Parkinson e sim a rigidez. É uma doença extremamente limitante para o paciente idoso porque ela acaba interferindo nas atividades básicas de vida diária, diminui a autonomia do doente, então a gente sabe que realmente tem que ser tratada com carinho e atenção. A gente tem medicamentos que controlam bem a doença, então com certeza qualquer profissional da área vai poder tratar adequadamente. Só o fato de sabermos que estamos vivendo mais exige de cada um um cuidado extra com o corpo e a mente. Hábitos de vida fazem toda a diferença num envelhecimento com saúde e bem-estar. É uma dieta saudável, a atividade física que é para o idoso, a mais benéfica é a musculação, claro que as atividades aeróbicas são importantes, mais a musculação, ela vai fornecer uma segurança muscular e articular, vai fazer com que esse indivíduo tenha uma musculatura mais resistente a quedas, então vai sofrer menos fraturas, que a gente sabe que o idoso é vítima de muitas quedas e fraturas, então vai ajudar muito nisso. Nos quadros de vertigem, de tontura, então é o exercício mais completo e mais benéfico para o organismo na terceira idade. A questão dos vícios, como a gente já comentou, eu acho muito importante para a prevenção de doenças na terceira idade, esse paciente está inserido num grupo de comunidade, seja um jogo de carta, uma atividade física, um centro de convivência da terceira idade, mas ele tem que estar convivendo com seus pares, convivendo dentro da sua realidade com as pessoas que são contemporâneas a ele, eu acho isso fundamental. Vai ajudar na questão da cognição também, a depressão, que também é uma doença extremamente comum nessa faixa etária, então eu acho que isso é extremamente importante. eu vou ficar um... um só um sucesso, no... eu sou um sucesso, você tem um sucesso, você tem um sucesso, Eu acho que é tão atual,